Eu queria destacar aqui um encontro muito importante que aconteceu nesse final de semana, uma das categorias que são dos pilares do movimento sindical, da CUT, que é a categoria dos bancários. Fizeram um encontro, aprovaram aí, vocês estão vendo a imagem do encontro, aprovaram a sua pauta nacional de reivindicações diante dos banqueiros, que é a categoria... Os banqueiros estão ganhando rios de dinheiro, mas os bancários estão comendo o pão que o diabo amassou. É só pressão, é demissões, fechamento de agência, sofre a população que é atendida pelos bancos e sofre os bancários. Bom, mas além de toda a pauta de reivindicação, a campanha salarial que foi aprovada, o Encontro Nacional dos Bancários aprovou, por quase totalidade dos delegados, 96% dos votos, várias moções, dentre elas uma moção de apoio ao PCO contra os ataques antidemocráticos sofridos da parte... Então, uma categoria grande, nacional, se somando aí, mostrando que o Alexandre de Moraes não vai ter sossego se mantiver essa ofensiva, essas medidas antidemocráticas. E isso é importante, nós que estamos hoje na véspera do depoimento do companheiro Rui Costa Pimenta, que acontece amanhã, às três horas vai ser feito o depoimento junto à Polícia Federal. E amanhã nós vamos dar ampla cobertura aqui no nosso canal. O resumo do dia amanhã vai ter um programa especial para falar do acontecido, o que aconteceu no depoimento, do desdobramento, daquilo que está previsto. Vamos ver se a gente traz para cá entrevistas sobre o assunto. Vamos mostrar o depoimento. Seria bom para a gente até que fizesse como fosse transmitido ao vivo. Porque nós do PCO não temos o que esconder, e nós temos certeza que o companheiro Rui Costa Pimenta vai lá e vai dar o recado que o que nós temos feito não é outra coisa que defender os direitos democráticos do povo. Bom, aí eu peço para a produção, vamos colocar pelo menos mais um vídeo. Vamos colocar mais um hoje, dos bancários, e amanhã a gente volta com mais. Tem muito vídeo aqui, muitas imagens. E antes da gente entrar brevemente na nossa pauta, vamos dar as nossas rapidinhas internacionais, eu e o companheiro Caio. Mas tem mais um vídeo aí dos bancários. Solta mais um para a gente, produção. Pode ser, qualquer um, o que tiver na fita aí. Bom dia, companheiros e companheiras. Sou Gustavo Tabatinga, atualmente secretário-geral da Contra a FUT. Venho aqui refudiar a tentativa de censura nas redes sociais feita ao partido PCO. Não podemos tolerar nenhum tipo de censura nesse tipo. A voz dos trabalhadores sempre terá respeito e sempre tem o seu espaço garantido.